nessa atividade e parabenizar a todos. Deputada Raquel Muniz está ausente. Deputada Janete Capiberib. Senhor presidente. Seguido, deputada Herculane Passos. O escapelamento de meninas e mulheres nos barcos da Amazônia ainda causa muita dor. Logo mais, vamos debater medidas de prevenção na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher em conjunto com a Comissão de Legislação Participativa e medidas reparadoras e de atenção psicossocial às mulheres já acidentadas. Entre as propostas estão a criação de uma linha de crédito subsidiada para tornar as embarcações mais seguras, a realização das cirurgias reparadoras e reconstrutivas pelo Sistema Único de Saúde e a intensificação das campanhas de fiscalização, conscientização e instalação de coberturas nos volantes e eixos dos motores dos barcos. Será no plenário 13 e logo mais às 14h30. Estão todos e todas convidadas. Muito obrigada, senhor presidente. Peço a divulgação na voz... O pedido de vossa excelência será atendido...